Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a presidente da Cira, Rosana Sibila Fragui Souza. Rosana, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu que agradeço. Está mais uma vez aqui. Rosana, nesta quinta-feira tem início o primeiro feirão de Andradas. Como estão os preparativos finais para esse evento? Hoje nós já estamos lá no pavilhão, já tem uma equipe lá dentro montando, para a gente dar início nesta quinta-feira. Será o primeiro dia do grande feirão de Andradas. Eu acredito que esse será o primeiro de muitos outros. Nós estamos fazendo todo um trabalho voltado para a nossa população, da cidade de Andradas e toda a região. A gente está fazendo um convite às cidades vizinhas para virem visitar essa grande feira. Porque é uma feira diferenciada. São grandes empresas de Andradas, as melhores, aquelas que vendem marcas famosas, que estarão ali dentro do pavilhão do vinho com um preço diferenciado. Não são mercadorias baratas. São mercadorias com preços baratos. Então essa é a grande diferença de qualquer outra feira que tenha por aí. São as mercadorias que a gente encontra nas lojas da cidade com preços especiais no pavilhão. É, justamente isso. O que nós vendemos nas nossas lojas estarão lá no pavilhão com esse preço totalmente diferenciado para a gente fazer uma coisa bem feita para que realmente seja a primeira, que as pessoas peçam que nos outros anos a gente volte a ter essa feira novamente. São três dias da feira? São três dias. 14, 15 e 16. O horário é das 10 da manhã até as 8 da noite. Nós estaremos lá dentro do pavilhão do vinho. E fica aqui o convite para você, que você vá lá visitar. Eu tenho certeza que você encontrará tudo isso que eu estou falando aqui. Quantas empresas vão estar participando desse feirão? Foi repartido o espaço do pavilhão do vinho, 25 espaços. Então serão 25 empresas que estarão ali dentro. E mais a praça de alimentação, que foi cedida para a PAI. A PAI terá ali, os voluntários já estão também dentro, vão trabalhar. Então a gente acredita que ali vai ter uma interação social, além do comércio. Ali mantém-se a mesma estrutura da Expofica? Não, a gente fez um custo, para ter um custo mais barato, para as empresas poderem participar. E realmente ter um preço competitivo. Então a gente está fazendo uma repartição com malha e com gradil. Um custo bem mais acessível. E eu acredito que mesmo assim vai ficar um espaço bacana. Muito bem se falado que Andradas vai ter a Feira da Madrugada. As pessoas estão confundindo aí o primeiro feirão de Andradas com a Feira da Madrugada. Tem alguma ligação? Não, nenhuma ligação. A gente está fazendo até essa feira justamente para favorecer aqueles que gostariam de comprar com o melhor preço. Então é isso daí. Mas, pelo outro lado, a gente está favorecendo a população, que terá um preço diferenciado. E também o comércio, porque a gente está favorecendo as nossas empresas. São empresas daqui de Andradas que estarão lá. Então eu acho que é um conjunto que se formou. Ninguém vai estar levando dinheiro de Andradas embora. Muito pelo contrário, quem comprar vai estar comprando qualidade, não está comprando qualquer mercadoria. Então eu acredito que tudo isso seja um lado positivo para que realmente essa feira seja um sucesso. Com as empresas que vão participar, foi acordado um valor mínimo para vender produtos lá ou não? Elas têm que vender mais barato do que se vende normalmente nas lojas? Não tem um valor mínimo, mas nós colocamos nessa realidade que a gente quer que seja um preço completamente diferenciado daquele que é comercializado nas lojas. Justamente para dar esse diferencial. Porque não adianta a gente fazer um liquido Andradas, por exemplo. E eu pratico o meu desconto na minha loja, o outro pratico na loja dele e você tem que ficar andando de loja em loja. Ali não, ali estará centralizado. Ali você encontrará todas essas 25 empresas no mesmo espaço e com um preço realmente bem diferenciado. No caso, essas empresas são roupas, sapatos, a variedade do comércio de Andradas? É, temos até celular lá dentro. Então tem uma empresa celular, então a gente vai ter uma grande variedade. Nós tivemos também a disponibilidade do Pavilhão do Vinho pela Prefeitura, também que não está tendo custo. Então tudo isso vem ajudar a nossa sociedade. A escolha dos dias, tem algum que está no feriado, você acha que isso pode aumentar ainda mais o movimento? A intenção foi essa, né? Nós procuramos, porque o Pavilhão está tendo vários eventos sendo realizados, eles tinham a disponibilidade desta data. E nós optamos realmente por ser o feriado, né? Que tem condições das pessoas saírem de casa e ter mais tempo, acesso a fazer essas compras. Então o convite para todo o pessoal de Andradas está prestigiando e conhecendo aí o primeiro feirão de Andradas. Para a gente ter um sucesso, a gente precisa de apoio. Então a gente pede aqui o apoio de vocês todos, aqui de Andradas e de toda a região, para que vão nos visitar e constatar os preços diferenciados que nós teremos nesse grande feirão de Andradas. Rosana, obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada a você. Começamos hoje no TV Atende com a presidente da Cira, Rosana Sibila Fraga e Souza.